Então vamos resolver essa aqui que é bem interessante também. Um dinamômetro fornece uma leitura de 15 N, então a primeira informação que a gente conhece é o peso do conjunto. 15 N. Quando dois corpos, X e Y, estão pendurados nele, conforme mostra a figura, sendo a massa de Y igual ao dobro da massa de X, qual a tração na corda que une os filhos? Então, como todo problema com vários corpos, é interessante a gente separar os corpos na hora de resolver o problema. Então aqui eu tenho o corpo X e aqui eu tenho o corpo Y. Vamos escrever então as forças que estão agindo em cada um dos corpos. No corpo X está agindo a força T1, que é a tração que está segurando os dois corpos aqui, é o dinamômetro. Está agindo também o peso do corpo X e está agindo a tração 2, que é a tração do fio que une os dois corpos. Já no corpo Y, puxando o corpo para cima, está acontecendo a tração 2. E aqui no centro está agindo também o peso de Y. Então, beleza? Escrevemos as forças agindo em cada um dos corpos. Agora vamos escrever as equações de movimento. Então, eu tenho T1 menos T2 menos PX e aqui eu tenho T2 menos PY. Os dois corpos estão parados, então eu posso dizer que a força resultante vale zero. Daí eu já tiro duas conclusões, que a tração 2 vai ser igual a PY e que a tração 1 vai ser a soma da tração 2 com o peso de X. Então, beleza. Vamos colocar agora isso aqui em termos das massas, que é a informação que eu tenho no problema. Então, se eu descobrir quanto vale a massa de Y, eu resolvo quanto vale a tração 2, que é o que o exercício perde. Então, vamos tentar descobrir quanto vale a massa de Y. Eu sei que o peso do conjunto vale 15 N. Então, isso quer dizer que a massa do conjunto vale 1,5 kg. Concordam, né? Só dividir o peso por 10, que geralmente é a aceleração da gravidade. Então, a soma das duas massas, M1 não, Mx, né? Vamos chamar de Mx. A soma das duas massas vale 1,5 kg. E a segunda condição é que a massa de Y é o dobro da massa de X. Então, vamos tentar resolver esse sistema. Eu vou ficar com, substituindo essa informação na equação de cima, 3Mx é igual a 1,5, ou seja, Mx vale 1,5 sobre 3. Dessa mesma forma, a gente consegue achar o valor de My, que vale 2 vezes Mx. Ou seja, My vale 3 sobre 3, que dá 1. Vamos substituir essas informações que a gente encontrou aqui nas duas equações. T1 vai ser igual a T2 mais Mx, que dá 1,5 sobre 3, vezes 10. E T2 vale 1 vezes G. Então, se a gente escolher G como 10, então, 1 vezes 10, T2 vale 10 N. Então, essa é a tração 2. Ah, mas e se eu tivesse escolhido resolver usando essa equação? Será que eu obteria o mesmo resultado? Vamos ver. O peso do conjunto é 15 N, né? Essa é a tração 1. Então, aqui eu tenho 15 sobre 3, 5. Passando 5 para o outro lado, o que você acha para T2? Você acha 10 N. Beleza? Então, se você tivesse usado essa equação ou essa equação, você chegaria exatamente na mesma conclusão. Beleza, pessoal? Dúvidas? Coloque nos comentários. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.